Trava de um amor, então me diz ele Essa onda que tu tira, corre Essa barra que tu tem, corre Tira a onda com ninguém, corre E tira isso, essa onda que tu tira, corre Essa barra que tu tem, corre Tira a onda com ninguém, corre E tira, se tu não E leva a rainha E tira a onda com ninguém, corre E tira a onda com ninguém, corre Segura